Alô galera, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Nil Bernardes, cantor, compositor, produtor de discos, jornalista, mas hoje eu estou aqui pra falar de outra coisa, música. Vamos falar de música! Bem gente, eu sou o Nil Bernardes, sou paulistano, nasci na Zona Norte, aqui na capital de São Paulo, no bairro da Vila Brasilândia, onde eu passei a maior parte da minha infância, estudei nos colégios e já desde criança a música tomava conta de todo o meu ser. Meu pai tocava saxofone, embora ele tocasse não profissionalmente, mas ele ficava estudando em casa, meu pai era um funcionário da CMTC, que era a Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo, a Companhia da Prefeitura, e ele chegava do trabalho, pegava o saxofone e ficava tocando lá, e eu ficava do lado dele, só ouvindo. E a primeira música que eu aprendi na minha vida foi do Carnaval de 1959, que ele tocava no saxofone, então ele ficava tocando lá. Na época eu tinha quatro anos de idade, eu não sabia ler, né? Então eu pedi pra ele me ensinar, e é uma música que eu sei até hoje, era um samba que fazia assim, chora doutor, chora, eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora, chora doutor. Foi aí que a música entrou na minha vida e começou a tomar conta, né? E aí eu fui crescendo, já com meus cinco, seis anos de idade, uma vez o professor do meu pai chegou lá em casa, veio visitar a minha casa, tomar um café, a gente morava num bairro muito pobre, rua de terra, eu todo empoeirado na rua, jogando bola com a molecada, e o meu pai falou pro professor, ele se chamava Valdemar Bitterelli, falou seu Valdemar, esse daqui é meu filho, e eu todo sujo lá, e o Valdemar falou, é, seu pai falou que você canta, canta uma música pra mim, e eu, chora doutor, chora, eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora, aí ele falou, nossa, você, o garoto é afinadinho, tem ritmo e tal, e me levou pra escola, mas eu era muito garoto, eu era muito jovem ainda, jovem, eu era uma criança, né, tinha cinco, seis anos de idade, não sabia nem ler, porque naquela época a gente entrava na escola pra ler com sete anos de idade, eu não sabia ler, eu fui pra escola e fiquei lá, e ficava mexendo nos instrumentos, acordeon, acordeon era muito pesado, eu gostava do acordeon e tal, e foi indo, mas aí depois não deu como estudar música, entrei na escola, fui fazer primário, fui fazer ginásio, e foi no ginásio que eu conheci alguns amigos e me apaixonei pelo violão, a gente tocando violão, e esse meu amigo chamado Toninho, eram gêmeos, um casal de gêmeos que tocavam, e o Toninho me ensinou a tocar violão, e eu comecei a fazer das minhas primeiras notas lá e tal, começava com aquele negócio ali, ela é uma boneca que diz não, 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 passo o dia inteiro, só diz não, 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 porque só tinha essas três posições, então era mais fácil da gente tocar, né, comecei a aprender e tal, aí depois tocando nos conjuntos do bairro, formamos um conjunto lá, que naquela época era assim mesmo, lá na Vila Brasilândia, tinha alguns conjuntos e nós não poderíamos deixar de ter o nosso, os jovens atuais, aí tocava a música dos Beatles, tocava as músicas internacionais, era muito engraçado, porque naquela época a gente botava o disco na vitrola para poder tirar as letras, né, e a gente escrevia exatamente como ouvia, né, por exemplo, vamos pôr uma música dos Beatles que falasse lá, it's been a hard day's night, a gente entendia, spin a high day's night, então escrevia exatamente spin a high day's night, e estava lá no caderno, na hora da gente cantar lá no palco, spin a high day's night, tinha aquela embrulhação e tudo acabava dando certo, e aí foi a minha experiência com a música, já com o conjunto, já participando dos festivais de escola, ganhando alguns festivais, e assim foi seguindo, estudando música e tal, até que na década de 70, eu já comecei a tocar violão e cantar no coro da igreja, então tocava aquelas músicas do padre Zezinho, tal, Maria de Nazaré, então era muito legal, e eu tocando violão lá na frente com o pessoal, formamos corais e tal, e eu entrei para a faculdade também, trabalhava no banco Bamerindos, estava muito bem trabalhando no banco, indo para a faculdade, de repente um dia indo para a faculdade, encontro no ônibus, um velho amigo de infância meu, que há algum tempo eu não ouvia, o Antônio Luiz, Antônio Luiz hoje é um produtor de música, um compositor, tem várias músicas gravadas com o Zezé de Camargo e Luciano e outros artistas aí, e o Antônio Luiz com seu violãozinho embaixo do braço, e eu perguntei para ele, ô Toninho, onde você está indo? Ele falou, ah rapaz, eu canto numa boate à noite aí e tal, e você? Eu falei, ah, estou indo para a faculdade, aí ele me deu o cartãozinho dele da boate, falou, aparece lá uma hora, velho, para você ver eu cantar e tal, eu falei, está legal, naquela semana eu fiquei com aquilo na cabeça, música, boate, e calhou que naquela semana não teve aula, aí eu estudava numa faculdade, a Fian, era na Vila Mariana, e pegava o metrô para ir para a Vila Mariana, quando eu peguei o metrô de volta da faculdade, descia ali na Praça da República, no centro de São Paulo, e a boate era ali perto, aí resolvi dar um pulinho lá na boate para ver meu amigo Antônio Luiz cantar, aí cheguei lá na boate, ele estava cantando, com a música lá e tal, aquela coisa toda, e ele é canhoto, então ele falou para mim assim, toca uma música aí, dá uma canja, na gíria, cantar alguma coisa assim de improviso, eles chamam de canja, dá uma canja aí, aí eu falei, mas o teu violão não dá, teu violão é canhoto e tal, ele falou, não, mas tem outro rapaz aqui que toca, ele está no intervalo dele, pega o violão dele aí e toca, aí eu peguei violão e comecei a cantar uma música que era um samba do Jorginho do Império, então o samba fazia, você que fundou o império e não se vestiu de imperador, e fui cantando essa música aí, eu fui percebendo que o pessoal nessa casa, que geralmente o pessoal bebe, não presta atenção, começou a prestar atenção no que eu estava cantando, e quando eu acabei de cantar, aí aplaudiram, aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, e a partir daí, a minha vida mudou, eu fechei a matrícula na faculdade, saí do banco, eu tinha um bom salário, ganhava muito bem no banco, já era quase gerente do banco, mas a minha vida mudou da água para o vinho, eu fui ganhar, como diz o professor Raimundo, um salarinho, ó, mais feliz da vida. Bem, então, eu com, a música já fazia parte da minha vida, já desde criança e tal, e eu com 14 anos de idade, eu fui escolhido lá no colégio que eu estudava, estudava num colégio chamado João Solimeu, e eu fui escolhido como o cantor do colégio para representar o colégio no programa Flávio Cavalcante, Flávio Cavalcante era um sucesso na época, e havia um concurso no programa Flávio Cavalcante chamado A Mais Bela Voz Estudantil, e eu fui escolhido pelo meu colégio, fomos lá, eu e o diretor fizemos inscrição e tal, e chegou o dia do teste. Aí eu preparei a música que eu ia cantar, na época meu ídolo era o Antônio Borba, com uma música estourada, chamada Manhã, Manhã. Aí eu fui lá, na TV Tupi, São Paulo, e era numa casa, onde havia a seleção dos cantores que iriam participar desse concurso. E eu fui um dos primeiros, eu sempre cheguei antes, eu cheguei inclusive, estava fechado, fiquei esperando lá, e a moça chegou, que atendia, começou a chegar o pessoal, e eu fui um dos primeiros que cheguei. E estou lá, esperando. Aí me deu uma fome desgraçada, porque eu não tinha tomado café direito e tal, aí eu pedi para a moça, falei, eu posso ir lá na padaria, padaria famosa da Tupi, vários artistas de novela, artistas de rádio, tudo tomando café lá, e eu fui tomar café nessa padaria, com a promessa da moça, que se caso me chamassem, ela ia dar um tempo, e quando eu voltasse, ela me avisaria. Fui lá, correndo, tomei café, dentro de uns 15 minutos, mais ou menos, voltei. Quando eu voltei, a moça não estava mais lá. E eu fiquei ali no canto, e foi passando gente, foi passando gente na minha frente. 14 anos de idade, você não tem muita experiência, do que está acontecendo, do que você pode, de repente, reivindicar. Aí eu fiquei ali esperando, e todo mundo foi, todo mundo fez teste. Aí já era, mais ou menos, acho que umas 4, 5 horas da tarde, o maestro abriu a porta assim, e saiu. Aí ele saiu, me viu sentado, ele virou para mim e falou assim, garoto, o que você está fazendo aí? Falei, eu vim fazer o teste, mas agora? Eu falei, não, eu estou aqui desde cedo, é que eu expliquei para ele e tal. Ele ficou meio chateado, porque ele já queria ir embora, mas falou para mim, entra aí. Aí eu entrei na sala, o piano estava fechado, ele abriu o piano. Aí ele perguntou para mim assim, que música que você vai cantar? Eu falei, eu vou cantar amanhã, amanhã. Ele falou, não, canta agora, agora. Quero que você cante agora, agora. Tirando uma com a minha cara, eu falei, não, a música se chama amanhã, amanhã, e eu canto ela em si maior. Aí ele bateu nas teclas do piano, assim, nas teclas do piano, e virou para um rapaz que estava do lado dele, e falou assim, e vem querer dar tom ainda, rapaz. Escuta, você não sabe cantar País Tropical? Eu falei, canto sim. País Tropical, eu canto em sol maior. Aí ele ficou mais pé da vida. Ele bateu no piano, assim, fechou o piano, olhou para o rapaz, assim, e falou, e quer dar tom, né? Aí ele virou para mim e falou assim, faz o seguinte, garoto, você vai embora para a tua casa e volta daqui 20 anos, tá bom? Meu Deus. Para um garoto de 14 anos, cheio de sonhos na cabeça, alguém falar isso, foi um baque. Para vocês terem uma ideia, da TV Tupi até a minha casa na Vila Brasilândia, eu calculo que deva ter mais ou menos, eu acho que uns 15 quilômetros. Eu fui a pé para casa, pensando naquilo. E dali em diante, eu tive um propósito na minha vida, voltar dali há 20 anos e mostrar para ele que eu teria conseguido alguma coisa na minha vida, ser alguém na minha vida dentro da música. E batalhei com isso, batalhei, batalhei, batalhei. Bem, dali 20 anos, eu já tinha um sucesso como autor. Já tinha conseguido colocar algumas músicas como autor. e pensei, agora eu vou procurá-lo. Aí na hora, naquele ímpeto de procurar, eu parei, pensei e falei assim, não, eu não vou procurá-lo. Porque nesses 20 anos, ele alimentou dentro de mim o desejo de eu ser alguém na vida, o desejo de eu conseguir. então, maestro Bernardo Federovski, onde quer que o senhor esteja, eu não consegui falar com o senhor, mas eu agradeço esses 20 anos de batalha, de conquistas, mais ou menos isso aí. É um pedacinho dessa história. então, depois dessa injeção, realmente uma injeção de ânimo, para mim, continuar na minha carreira, eu cantando à noite, com o meu parceiro, meu irmão, Antônio Luiz, uma vez numa loja de disco, Antônio Luiz tinha uma lojinha de disco, e nós encontramos lá um rapaz no atacado, foi comprar disco no atacadista, e encontramos um rapaz que, ele tinha uma loja lá na Vila Brasilândia, onde a gente morava, o Marco Silvestre. E o Marco Silvestre era muito amigo de vários artistas, ele tinha uma coluna no jornal, que ele escrevia e tal, e fizemos uma amizade lá, e o Marco Silvestre, nesse dia, inclusive, deu carona para a gente, para que a gente fosse até a Vila Brasilândia. Chegando lá, conheci a loja dele e tal, e depois eu fui na loja dele, e a gente conversando, eu falei que eu tinha o sonho de colocar um disco que eu havia gravado e tal, havia gravado um acetato na realidade, dois sambas de minha autoria e do Antônio Luiz, e ele falou, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de alguém aqui na loja, você não quer quebrar um galho para mim aqui, você fica na loja num período, e eu saio para batalhar aí meus discos, nas gravadoras, e aproveito e mostro o teu trabalho. Falei, legal. Aí fizemos esse trato, ele saia para batalhar uma gravação para mim, e eu trabalhava na loja dele. E fui trabalhando na loja dele, na loja de disco, ali eu estava no meio de tudo que eu queria ouvir, tinha todos os tipos de disco, os grandes sucessos e tal, e numa noite, o Marco Silvestre me aparece lá com o cantor Terry Winter, Terry Winter, que foi sucesso com Summer Holiday, What a sunny day, What a sunny day, I met you, né? E todo mundo achando que o Terry Winter era um cantor americano, e o Terry Winter era um brasileiro que falava fluentemente o inglês, de famílias inglesas e tal, e o Terry Winter estava procurando uma banda para acompanhá-lo numa excursão que ele ia fazer pelo Brasil. E o Marco Silvestre, sabendo que eu era músico, na época eu tocava contrabaixo também, me indicou para formar uma banda para o Terry Winter. Então, eu formei essa banda de amigos lá da Brasilândia, conhecidos, músicos, e saímos para fazer shows com o Terry Winter. Nesses shows com o Terry Winter, nasceu uma grande amizade e começamos a compor músicas juntos. Fizemos algumas músicas em inglês, e inclusive nós fizemos uma música que era para o Terry Winter gravar com uma moça, porque ele já havia tido um sucesso na RCA Vitor, de uma música que inclusive foi tema de uma novela, a novela A Viagem, e ele cantava com uma moça chamada Marisa Fossa, e ele cantava assim... Can you live without my love? Aí a moça fazia... No, I can't live without you. Foi um grande sucesso, né? E nós fizemos uma música mais ou menos nesse estilo aí para ele mostrar na Copacabana, para ele gravar com uma moça. e aí nós fomos mostrar para o diretor artístico da Copacabana que era o Mo Carzel. Aí nós fizemos uma música chamada Look At Me, porque embora eu não falasse fluentemente o inglês, eu dava as ideias para ele falando qualquer coisa, qualquer palavra mais ou menos parecida com o inglês, e ele aperfeiçoava e botava a letra direitinho como devia ser. Então nós fomos lá mostrar para o Mo Carzel uma música e ele cantava assim... Aí entrava a parte da moça que ia gravar com ele e eu fazendo, né? All my life together Wanna love you forever Aí uma ocasião, na hora que ouviu eu fazendo essa vozinha, ele falou para, para, para tudo. Eu pensei até que ele não tinha gostado da música, aí ele virou para o Terry Wint e falou assim, não vai gravar com moça nenhuma, você vai gravar com o Magrinho aí. Aí eu me espantei, né? Falei, nossa senhora. Ele falou, rapaz, sucesso. Isso era mais ou menos 1977, 78, os embalos de sábado à noite estourados, B.D.s cantando para o mundo inteiro. Ele falou, esse garoto canta igual B.D.s, vamos gravar essa música com ele. Aí o Terry Wint falou, não, mas a letra é um homem e uma mulher. Ele falou, muda a letra, rapaz, vamos gravar com o Magrinho. Aí foi a minha primeira gravação oficial em disco cantando em inglês com o Terry Winter, uma música chamada Look At Me. Do outro lado do compacto, uma música chamada Sunday Night. Foi a minha primeira experiência cantando, e olha, cantando em inglês, com o nome de Neil Barnard. Olha só que coisa, hein? Aí começamos a compor, compor músicas e tal. O próprio Mo Carzel falou, vocês precisam fazer uma junção do country americano, que o Terry Winter domina muito bem, com essa parte sertaneja sua, porque eu, filho de mineiro, sabe? Meus pais todos de Minas, o único paulista na família era eu, e ouvia muita música sertaneja, muita música caipira. Então nós fomos juntar o country americano com a música caipira, né? E fizemos uma música logo assim de cara, fizemos uma música chamada Filho Pródigo. Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro, e essa música, Filho Pródigo, e tem uma história com essa música Filho Pródigo, porque essa música nós fizemos juntamente com a música Sonho de um Caminhoneiro. O produtor do Sérgio Reis, o Tony Campelo, estava para gravar o Sérgio Reis. Então, quando ele ouviu essa música, por exemplo, ele falou, rapaz, preciso gravar essa música com o Sérgio Reis, tudo bem? Nossa, gravar a música com o Sérgio Reis para nós vai ser uma honra, né? E o Tony Campelo pediu para que a gente fizesse uma fita, nessa época fazia a fitinha cassete e tal, e mandava para o produtor, para ele mostrar para o artista. E o Tony Campelo foi apanhar o Sérgio Reis no aeroporto e levou essa fitinha com a música. E chegando lá, ele apanhou o Sérgio, a caminho da casa do Sérgio, ele virou para o Sérgio e falou assim, Sérgio, eu estou com uma música aqui que vai ser o sucesso do seu próximo disco. Aí o Sérgio abriu a bolsa dele, né? Essa história quem contou para nós foi o Tony Campelo. O Sérgio abriu a bolsa dele e falou assim, não, Tony, o sucesso do meu próximo disco está aqui dentro da minha bolsa aqui. Aí o Tony falou, não, mas ouve essa daqui, mas aí a conversa acabou desviando e tal, e o Sérgio Reis, eu acho que estava meio cansado da viagem, acabou não ouvindo essa fita. Aí o Tony Campelo entrou em contato com a gente, falou assim, olha, eu estou gravando um cantor aí, Antônio Borba, você conhece? Eu falei, pô, Antônio Borba, Antônio Borba é meu ídolo. Antônio Borba, aquele lá daquela história lá atrás, do amanhã amanhã que eu ia cantar lá com o maestro, que ele mandou eu passar dali 20 anos. Eu falei, mas claro, poxa, vai ser um prazer gravar com o Antônio Borba. E ele pegou e falou assim, mas olha, com o Antônio Borba eu vou gravar outra música, eu não vou gravar o Filho Pródigo, não. Eu vou gravar essa outra música aqui, que é essa daqui, ó. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. E essa música, então, foi gravada pelo Antônio Borba, mas o disco do Antônio Borba demorou pra sair, né? E a gente preocupado com aquele negócio. Aí conhecemos o José Raimundo. José Raimundo, ele era empresário simplesmente da dupla Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. E a gente conversando com o José Raimundo, falamos, nós gravamos a música com o Antônio Borba, mas está demorando. Que música que foi? Aí a gente mostrou essa música, opa, essa música aí, vamos gravar com o Milionário e José Rico. Eu falei, nossa, Milionário e José Rico? Aí conversamos com o Tony, o Tony falou, não, gente, vai, não tem problema, não. Uma coisa não atrapalha a outra. O Antônio Borba é um cantor solo, o Milionário e José Rico é dupla, pode gravar a música, sim, tal. Aí fomos gravar com o Milionário e José Rico. Até deu um pouquinho de problema essa gravação com o Milionário e José Rico, porque o José Rico já tinha 11 músicas no disco dele e ele queria gravar mais uma música dele, ele queria 12 músicas no disco. Então o José Rico falou assim, ah, tal, tudo bem, mas então os meninos aí dão parceria pra mim gravar essa música. Aí eu falei, não, parceria não, parceria não, vamos dar parceria pro Zé. O Zé já tem 11 músicas no disco, aí o José Raimundo falou, pô, mas falei, não, não, se o Milionário e José Rico não gravar, a música já tá gravada pelo Antônio Borba, eu não acho justo dar parceria, ele já tem 11 músicas aí. Aí o Zé Rico ficou fazendo pirracinha pra não gravar essa música. Tanto é que essa música, na realidade, essa parte declamada, ela era cantada. Ela era assim, naquela curva à beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro, marca pra sempre onde foi ceifada, a vida e o sonho de um caminhoneiro. E ela tá gravada assim pelo Antônio Borba, mas o Zé Rico, na hora dele gravar a música, segundo o que conta a história, o que conta a lenda, ele esqueceu dessa parte melódica, aí ele declamou. Meu Deus do céu, mas Deus é tão bom pra gente, né, que a declamação foi o ápice da música, né, de repente uma toada que vinha vindo ali e o Zé Rico declamando, e a música realmente tornou-se um sucesso, um sucesso até hoje, mais ou menos 34, 35 anos de sucesso dessa música. Agradeço muito ao Zé Rico, Gargantas de Ouro do Brasil, por esse sucesso. E essa música deu um impulso muito grande na minha carreira, não só como compositor, mas também como cantor. É, toda música, toda composição, ela tem uma história, né? A música realmente, ela não nasce do nada, né? Eu, inclusive, eu acredito que tudo isso é a inspiração, a inspiração... A música não é da gente, né? A música tá aí, a música tá no ar, e nós somos inspirados, né, por algum ser, né, pra que a gente possa tornar essa inspiração numa realidade, né? Porque a música passa a ser uma realidade, né? E essa música Filho Pródigo, ela tem uma história muito gozada, porque o Terry Winter chegou pra mim... O Terry Winter, ele assina no sertanejo como Chico Valente, né? Mas ele chegou pra mim com um papel escrito, apenas... Eu tinha abongado de corte, eu tinha abongado leiteiro, eu falei, pô, legal, legal essa frase aí, legal, vamos ver se a gente compõe em cima disso, mas não saía, não saía música de jeito nenhum. E demorou um tempo, aí um dia a gente tinha ido pra Copacabana, e vínhamos vindo de volta pra casa da minha mãe, eu era solteiro na época ainda, então a gente ia indo pra casa da minha mãe. E parando na frente de um outdoor, de um cursinho, eu olhei pra esse outdoor, eu tava do lado da carona, o Terry Winter tinha um daqueles carros baixinhos, o SP2 da época, e eu lá, enfiado no banco daquele SP2, olhei pra cima, e vi um outdoor que tava escrito assim, o cursinho tal, eu não lembro o nome do cursinho, mas era o cursinho tal, convoca seus ex-alunos pra uma grande festa de confraternização de fim de ano. E embaixo tava assim, entre parênteses, o bom filho a casa torna. Na hora que eu li essa frase, eu virei pro Terry Winter e falei, Tommy, é o filho pródigo, rapaz. Ele até no volante assim, ele olhou pro lado e falou, aonde? Procurando alguém? Eu falei, não, a música, o tema, é o filho pródigo, o cara que tinha tudo, o cara vai perder, vai sair de casa, tal. Aí corremos pra casa da minha mãe, pegamos o violão, e aí o filho pródigo realmente saiu, a inspiração veio, e nós fizemos a música, né? E realmente foi muito legal, porque a gente compunha, era eu e o Terry Winter compondo, era muito legal, porque eu falava uma frase, ele falava outra, a gente ia juntando, as melodias iam saindo, tal, e dava sempre muito certo, foi muito bom, foi um parceiro que eu tive durante praticamente 14 anos, né? Hoje ele não está mais aqui entre nós, está lá iluminado no céu, junto com outros tantos amigos, tal, muita saudade, mas era realmente um talento muito grande, né? Do, do, o Terry Winter, e foi muito bom compor com ele, durante todos esses anos, muitas canções que saíram de nossa autoria. Rapaz, sonho de um caminhoneiro estourado nas paradas de sucesso, né? Inclusive tem uma passagem muito legal, que nós fomos convidados pra ir num posto de gasolina, que o milionário Zé Rico ia fazer um show nesse posto, um posto grande aqui na rodovia Castelo Branco, um posto muito bonito que tinha lá, montaram o palco, o show, estavam jornais, revistas, televisões lá, e o milionário Zé Rico fazendo o show dele cheio de caminhoneiros, né? E os caminhoneiros pedindo, né? Sonho de caminhoneiro, sonho de caminhoneiro. E o Zé Rico falava, calma, calma, daqui a pouco nós vamos cantar essa encrenca aí e tal. E deixaram pro final do show. E quando eles cantaram Sonho de um Caminhoneiro, tava eu e meu parceiro lá, o TR Winter, a gente num cantinho do palco e a gente ficou observando lá embaixo, os caminhoneiros todos em silêncio, parecia que não estavam nem respirando. E a gente via aqueles brutamontes, aqueles caras fortes assim, lágrimas correndo pelos olhos, porque realmente Sonho de um Caminhoneiro é uma história que, embora nós tenhamos feito através da inspiração, é uma história que acontecia na época e acontece até hoje. Esse negócio de bater a carreta, de morrer algum caminhoneiro e tal. E nós sentimos ali que realmente a gente tava contando uma história da maneira como a gente gostaria que chegasse até eles. Que eles, ao ouvirem a música, eles pensassem na família, pensassem em casa, tomassem cuidado na estrada. E isso foi na página 2 do Estadão, depois no outro dia saiu uma reportagem dizendo exatamente isso. Então, nós ficamos muito felizes porque a gente viu que ali a gente tinha atingido o nosso objetivo através da nossa canção. Aí a música estourada, tal, 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 tal. Tinha um clube muito famoso em São Paulo chamado Clube Cartola. Milionários é Rico, show do Milionários é Rico. E nós fomos convidados pra ir lá nesse show. então tava lá e eu sabia que o Milionários é Rico num determinado momento quando ele fosse cantar a música Sonho de um Caminhoneiro ele ia chamar a gente lá no palco, tal. E eu começando a minha carreira queria, lógico, a gente quer ser visto, a gente quer ser homenageado. Isso é uma coisa do ser humano, né? O ego da gente, né? Aí, de repente, o Milionários é Rico foi cantar O Sonho de Caminhoneiro e falou assim, porque o pessoal pedia a música. Aí o Zé Rico falou, antes de cantar essa encrenca aí eu gostaria que subisse ao palco aqui e apontou assim pra mesa onde estava eu estava o Terry Winter o Chico Valente estava a esposa dele estava o Zé Raimundo o empresário estava a Aida saudosa Aida que era esposa do Zé Raimundo nós estávamos ali na mesa aí ele falou assim eu gostaria que subisse ao palco aqui o autor da música Sonho de Caminhoneiro Terry Winter Chico Valente por favor suba ao palco aqui aí o Tommy saiu até deu uma olhada pra mim mas ficou meio sem jeito e subiu subiu ao palco e recebeu aquelas homenagens o público aplaudiu e ele olha o autor da música ele não deu muito espaço pro Terry Winter e o Terry Winter de surpresa e eu acabei ficando lá embaixo olhando aquilo ali e decepcionado porque na realidade eu queria estar lá em cima do palco mas realmente foi uma coisa que foi dolorido e eu acho que muitos de vocês autores muitos de vocês cantores também vocês aí que estão assistindo já tiveram alguma coisa assim de de repente esperar um reconhecimento e de repente esse reconhecimento não veio mas o reconhecimento maior não é das pessoas o reconhecimento maior sempre vem lá de cima e foi assim que eu fui abençoado e a partir daí da música Sonho de um Caminhoneiro que as portas realmente se abriram pra mim como compositor depois vieram inúmeras músicas e a nossa carreira seguiu em frente e aí com o sucesso de Sonho de um Caminhoneiro a gente já estava tocando tocando as duas músicas Filho Pródigo e Sonho de um Caminhoneiro realmente já estourada Filho Pródigo gravado pelo Trio Carga Pesada depois gravado pelo Juni Julio produção do Zé Homero realmente essas músicas estouradas e o pessoal os artistas chegavam pra gente e falavam assim faz um outro sonho de caminhoneiro pra mim mas é difícil o sonho de caminhoneiro era único podia fazer uma outra coisa não o sonho de um caminhoneiro e um dia na sala da minha casa eu assistindo um especial da Rede Globo falando a respeito de caminhoneiros que eram assaltados na estrada e o modus operandi como era feito isso o caminhão quando subia na lombada os assaltantes vinham atiravam no caminhoneiro o caminhão ainda continuava andando eles abriam a porta tirava o caminhoneiro de dentro do caminhão tomava o volante e levava o caminhão embora eu fiquei pensando naquilo aquela noite aquilo ficou na minha cabeça e no outro dia me reunindo com o Terry Winter eu falei pra ele assim poxa eu assisti isso daí que tal se a gente fizesse uma música que fosse esse tema aí e aí saiu essa música tributo a um caminhoneiro que foi gravado por Mato Grosso e Matias saiu ele em busca do pão pra sustentar o ser e aí mais uma música pra caminhoneiros depois vieram outras as marcianas gravaram vem cá caminhoneiro eu acredito que eu e o Terry Winter o Chico Valente fomos um dos compositores que mais fizemos músicas pra caminhoneiro as marcianas mesmo devem ter gravado umas três quatro músicas nossas falando de caminhoneiro e o tempo foi passando foi passando eu gravando meus discos tal gravei pela Copacabana gravei pela Esfinge gravei pela San Francisco e de repente pintou a oportunidade do projeto da novela o rei do gado o rei do gado Benedito Rui Barbosa eu havia feito uma peça publicitária com o Luiz Esquiavon pra uma empresa fazendo uma música uma música sertaneja que falava de um carreteiro e o Benedito Rui Barbosa ouvindo essa peça publicitária no estúdio falou pro Esquiavon olha eu estou escrevendo uma novela ainda não tem nem título é uma novela que fala de gado que fala de sem terra e eu gostaria que vocês fizessem o tema de abertura dessa novela que fosse mais ou menos nessa praia eu quero alguma o Benedito falando eu quero alguma coisa que comece grandiosa vocês já já assistiram aquela propaganda daquele cigarro malboro que vem os caras a cavalo e vem um negócio eu quero alguma coisa naquele sentido lá e depois vira uma música sertaneja tal aí o Esquiavon pensou foi pra casa tal e o Esquiavon depois veio com a ideia pra mim tocando no piano ele disse que ele tava tomando banho e de repente veio a ideia na cabeça dele de fazer a introdução que ficou famosa e o Esquiavon trouxe isso gravado pra mim e tinha um pianinho entrava a introdução e ele no piano fazendo e era só isso aí eu peguei eu naquela época eu usava um gravadorzinho que era um micro cassete aquelas fitinhas bem pequenininhas e gravei aquilo no meu micro cassete peguei meu carro Esquiavon morava na Granja Viana e da Granja Viana até a minha casa dava um bom tempo aí eu peguei o carro deixei o gravador do lado e fui ouvindo aquele e veio na minha cabeça o som desse chão onde o rei é peão com o laço na mão laça fere e marca e assim nasceu o tema de abertura da novela Rei do Gado mas o Benedito não queria parar por aí não quando o Benedito ouviu essa música essa música inclusive era pra ser gravada por alguém nós fizemos um demo que no meio musical a gente chama demo aquela música que você faz que é um demonstrativo pra demonstrar pro Benedito Rui Barbosa como seria aquele tema e o Benedito ouviu e o Esquiavon perguntou pra ele assim Benedito quem você imagina cantando essa música aí mais uma vez Deus maravilhoso o Benedito falou assim eu imagino esse rapaz que tá cantando aí e esse rapaz era eu em 1988 pintou o primeiro festival rímula de música regional grande festival patrocínio da Shell patrocínio do Banco Bamerindos na época aquele Banco Bamerindos que eu havia trabalhado uma vez lá atrás e o SBT dando todo o apoio o Gugu Liberato apresentava com grandes artistas pra vocês terem uma ideia participaram desse festival nas eliminatórias até o Benito de Paula participou Vanusa participou o Zé Renato que era parceiro do Oswaldo Montenegro também participou com uma música tal e foi um festival muito legal muito concorrido e a gente foi chegando ao final do festival esse primeiro festival foi vencido com uma música chamada Tetinha pela dupla Oswaldir e Carlos Magrão foi muito legal o festival aí veio o segundo festival nós ficamos nesse festival eu e o Terry Winter não houve praticamente primeiro, segundo, terceiro depois não houve uma classificação mas depois disseram pra gente que nós havíamos quase empatado com o terceiro lugar e tal uma música muito legal chamada Chão Vermelho aí veio o segundo festival Rímula aí como a gente havia tinha ido pra final do primeiro festival entraram em contato com a gente pedindo pra que a gente fizesse uma música tal nós fizemos uma música essa música foi selecionada e entrou no festival e o Gozado eu participei das eliminatórias tal o Terry Winter nessa época ele tinha viajado ele tava fazendo shows pelo Nordeste e tal nós fizemos a música e ele logo viajou e eu tava praticamente sozinho então nesse festival no primeiro festival Rímula eu me apresentei com ele cantando o Chão Vermelho aí no no segundo festival eu ia me apresentar sozinho cantando uma música chamada Sinfonia Sertaneja e o Gozado é que o houveram as eliminatórias e fui passando tal ganhei a minha eliminatória e fui pra final a final a final foi no ginásio do Ibirapuera em São Paulo um ginásio muito bonito grande capacidade pra 15 mil pessoas sei lá 12, 15 mil pessoas e nesse dia tava lotado mas antes disso durante a tarde havia uma passagem de som e começou a passar som e nessa final tinha feras lá tava o Silvio Brito na final tava o Marcelo Aguiar tava o Wilson e Soraya tinha realmente feras nessa final do festival e na hora que a gente tava passando as músicas com o maestro Daniel Salinas grandes músicos grandes amigos que gravavam comigo no estúdio os Carbonos tava o Paulinho Coelho ali de guitarra o Walter de violão realmente uma banda maravilhosa um coro maravilhoso o Carlinhos a Ângela o Ringo a Cidinha no coro todos os amigos ali eu tava muito à vontade nesse festival e eu aguardando a minha vez de passar o som e o pessoal passando lá e o pessoal batendo prego varrendo tudo pra preparar o ginásio pro show à noite e de repente eu subi no palco e quando eu comecei a cantar a música parou pararam de bater martelo a moça que tava varrendo parou pra ouvir e tal e eu ensaiei a música e quando eu acabei de cantar a música no ensaio aquelas pessoas que estavam ali trabalhando aplaudiram eu falei meu Deus do céu que legal eu acho que eu consegui atingir essas pessoas que estavam aí e à noite eu no camarim eu tava lá junto com todos os concorrentes num camarim especial pra gente esperando pra gente se trocar e tal essas coisas chegou um amigo meu e deu uma uma olhada assim chegou pra mim e falou assim Nil Bernardes eu tava olhando você ali e você tá iluminado tem uma aura assim eu acho que você vai ganhar esse festival eu falei ô Deus te ouça tal ele acabou saindo tal aí chegou o segurança do Leonardo porque o Leonardo ia fazer Leandro e Leonardo iam fazer o show de encerramento Sérgio Reis fez o show de abertura do festival e Leonardo o show de encerramento aí o segurança falou Nil Bernardes sou eu o Leonardo queria falar com você alguns anos atrás eu havia produzido o Leonardo cantando a música Bem TV pela gravadora 3M e quando nós estávamos a caminho do estúdio o Leandro falou pro Leonardo ei Leonardo a gente plantando tomate lá e hoje a gente aqui com o Nil Bernardes no carro dele a gente ouvia as músicas dele aquelas coisas da dupla que está começando que fica empolgada com cidade grande com essas coisas todas aí eu virei pro Leonardo e falei assim ô Leonardo eu vou dizer uma coisa pra vocês vocês são muito bons vocês cantam muito bem e eu não dou dois anos vocês vão estar estourados aí aí ele pegou falou pra mim se Deus quiser eu falei se Deus quiser não Léo Deus quer Deus deu talento pra vocês e ele quer aí passaram-se os anos já estamos no festival o Leonardo me chamando lá no camarim dele de repente na hora que eu entrei no camarim do Leonardo ele levantou veio me dar um abraço forte assim e sussurrou no meu ouvido assim você tinha razão Deus queria quer dizer essa é a personalidade de alguém tipo Leonardo que é um cara que eu amo de paixão é um irmão da gente você vê como às vezes as coisas que a gente fala pras pessoas essas coisas dão força pra pessoa e essas coisas marcam isso marcou e eu fui pro festival de repente vai me chamar pra me encantar já tinha cantado Silvio Brito de repente o Gugu anuncia agora com vocês Neil Bernardes na hora que eu subi no palco assim aquele canhão passou pelo auditório e ilumiou um pouquinho de gente que tava lá que era a minha torcida que o pessoal da minha família tinha arrumado alguns amigos alugar um ônibus tinha ali umas 30 40 pessoas e o canhão parou exatamente em cima dessas pessoas pra mostrar pra mim que eles estavam ali aí eu pensei meu Deus eu vou ganhar esse festival pra essas pessoas e subi e cantei lá Sinfonia Sertaneja um sertanejo um homem simples lá da roça uma palhoça uma viola um luar Ah, e aí essa música maravilhosa nossa senhora foi um dia especial pra mim eu ganhei como melhor intérprete e ganhamos como melhor música de minha autoria e Chico Valente Sinfonia Sertaneja realmente foi uma noite memorável aquela noite que tudo dá certo aquele dia que tudo dá certo parece que estava predestinado mesmo pra mim vencer esse festival tanto é que depois nós fomos no coquetel de premiação onde iam premiar a entrega de um carro a entrega de sons essas coisas que a gente havia ganho e o presidente no Brasil da Shell me chamou de lado me cumprimentou e tal e falou pra mim assim com aquele sotaque né ele falou assim rapaz eu vou dizer uma coisa para você eu ser amigo íntimo de Frank Sinatra e se Frank Sinatra estivesse hoje concorrendo com você no festival Frank Sinatra seria segundo lugar esse foi um dos maiores elogios que eu recebi naquele dia porque realmente foi um dia maravilhoso foi um dia magistral pra mim né e depois disso daí a gente fazendo programas de televisão eu cantando Sinfonia Sertaneja e a coisa foi engrenando eu gravando na San Francisco essa música inclusive está contida no meu disco pela gravadora San Francisco aí pintou a oportunidade da novela O Rei do Gado com Benedito Rui Barbosa e fomos fazer os temas pra novela fizemos aquele tema da novela que eu já cantei aqui e o Benedito queria mais aí nós fizemos um tema que seria a princípio o tema pro casal principal da novela né que era o Mezenga e a menina a plantadora de cana mas acabou sendo o tema da filha do Mezenga com o cantador que cantava com o Sérgio Reis que era o Almir Sater né e cantada por Leandro e Leonardo que é Doce Mistério Aí Doce Mistério realmente depois vieram outras músicas também né vieram outras novelas veio a novela Esperança veio a novela Cabocla veio a novela Paraíso veio a novela Sim a Moça e realmente a gente colocando músicas e tal e um outro lado também que me deu muita satisfação foi o lado de dublagens né eu trabalhando em dublagem já trabalho em dublagem já há muitos anos já praticamente 27 anos dublando muitos desenhos animados aquela série toda do Pokémon Barney e o Dinossauro Barney e o Dinossauro sou eu que canto lá é Amo você 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 me ama somos uma família feliz e o Barney nossa senhora foram muitos episódios do Barney foram mais de 400 músicas e eu fazendo todas as adaptações e gravando com um grupo de meninas maravilhosas que gravavam comigo e aí veio Pokémon aí Pokémon realmente foi aquela febre de Pokémon né eu fiz o tema de abertura do Pokémon que era esse meu jeito de viver ninguém nunca foi igual a minha vida é fazer o bem vencer o mal e aí foi aquele sucesso de Pokémon e tal e trabalhando nessa área de dublagem realmente foi é foi não é é um trabalho que me dá muita satisfação você mesmo que assiste vários desenhos animados aí nos canais de assinatura que passam desenhos de repente você vai ver lá o Nil Bernardes cantando algum personagem lá é uma coisa maravilhosa que realmente foi muito bom na minha vida também é aquela tal história sabe cantor compositor produtor e nas produções por exemplo eu tive a satisfação de produzir muita gente produzir as marcianas ganhei disco de ouro com produção com disco produzindo as marcianas depois fui trabalhar com César Augusto também é coproduzindo com César Augusto ganhei um Grammy com o o Zezé de Camargo e Luciano produzimos Bruno e Marrone produzimos Roberta Miranda produzimos é vários artistas de números aqui não dá realmente pra enumerar todos e dizer com o Zezé de Camargo e Luciano por exemplo tem uma passagem muito legal a gente fazendo um disco do Zezé o Zezé virou pra mim e falou Nil acho que tá faltando uma música aqui pra esse disco aqui rapaz um negócio pra cima e tal e uns anos atrás a gente numa mixagem a gente mixando uma música eu virei pro Zezé assim do nada o Zezé sentado atrás assim eu virei pra ele e fiz assim já que deixaram nós soltar a voz agora aguenta nós agora aguenta nós aí ele falou guarda isso daí isso daí é muito bom mas passaram-se dois, três anos e aí nesse dia o Zezé falou pra mim eu falei Zezé você lembra daquele aquele refrão que eu cantei pra você tal ele falou qual refrão eu falei aí eu cantei o pedaço ele falou e aí eu falei eu e o Antônio Luiz começamos a fazer alguma coisa aí mas não tá completo você não quer acabar com a gente aí o Zezé aí nós estávamos no estúdio moche subimos lá pra cima e dali saiu já que deixaram nós soltar a voz agora aguenta nós agora aguenta nós aguenta nós e essa música foi gravada pelo Zezé de Camargo e Luciano e aí chamaram-se a tropa toda aí veio pra cantar junto com o Zezé de Camargo e Luciano simplesmente Sérgio Reis Daniel Leonardo Christian Ralf Chitãozinho e Chororó Bruno e Marrone e Cleito e Camargo e foi realmente uma festa maravilhosa eu acho que foi a única gravação que reuniu no mesmo disco essas feras todas juntas né agora aguenta nós é e essa essa parte de dublagem é uma parte muito gostosa de fazer a dublagem é um negócio muito interessante né porque você você empresta a tua voz pra um personagem né principalmente personagem de desenhos e eu sempre atuei nessa parte cantando né então eu cantava então de repente o dublador que dublava o personagem não era um cantor então ele vinha falando por exemplo o Barney por exemplo o Barney que foi um personagem muito famoso que eu fiz então o o o dublador ele vinha falando tipo eita aqui aqui é o Barney agora vamos cantar comigo aí entrava a música aí eu entrava cantando vamos cantar vamos cantar né e eu procurava fazer exatamente a voz o timbre do 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 dublador eu sempre tive essa facilidade talvez por isso mesmo nesses vinte e sete anos que eu venho atuando nessa área eu tenha tido êxito né porque eu gravei muita coisa eu fiz Digimon eu fiz Tartarugas Ninjas tinha uma série chamada Seamors que eu fiz também teve o High Five High Five eu fiz vários personagens do High Five aquela aquela rapaziada cantando muitos personagens era eu que fazia é muita coisa às vezes eu encontro as pessoas as pessoas falam ah você que fazia o High Five canta aquela música mas você não lembra porque às vezes você fez aquilo há cinco anos atrás e a gente que trabalha com esse tipo de coisa a gente chega no estúdio a gente não tem nada a isso previamente você chega no estúdio você toma conhecimento principalmente back vocal coro essas coisas que eu fiz muito na minha vida eu comecei a fazer back vocal na década de 80 quando o Ralph o Ralph fazia back vocais então o Ralph formou a dupla com o Christian então ele saiu então eu precisava de alguém que cantasse alto que fizesse que o falsete eu tinha essa facilidade o maestro Eduardo Assad meu grande amigo hoje que também está lá no andar de cima lá foi que me deu a primeira oportunidade para eu entrar junto com as feras lá fazendo back vocais gravei muito Benito de Paula muitos discos do Benito de Paula eu gravei inclusive tem uma passagem muito legal com o Benito ele estava discutindo com o maestro Valdemiro Lenk a respeito de uma nota que ele achava que a gente estava fazendo coro ali mas tinha uma nota que não era aquilo e tal aí ele pegou o maestro falou não mas está escrito aqui e tal ele falou não aí ele chamou ô Nil vem cá aí eu fui lá ele falou assim escuta Nil fala para o maestro aqui essa nota aqui não está errada eu falei essa nota que o maestro escreveu é essa nota eu falei não se o maestro escreveu essa nota está certa aí ele virou para mim e falou essa porra quer dizer são coisas muito engraçadas que acontecem na realidade o que ele queria ler era que eu concordasse com ele mas eu não poderia concordar com ele sendo que o maestro ainda mais Valdemiro Lenk que foi um dos maiores maestros que eu conheci na minha vida sabia tudo escrevia maravilhosamente bem inclusive Valdemiro Lenk que é o arranjador da música Feelings né e o Feelings inclusive tem um particular no Feelings quando o Terry Winter saiu da gravadora Copacabana e foi contratado pela RCA a Copacabana precisava de um novo Terry Winter na Copacabana e tinha esse rapaz que cantava à noite um rapaz talentoso cantava muito bem em inglês que se chamava Maurício Alberto então contrataram o Maurício Alberto para ser o novo Terry Winter da Copacabana com o nome de Morris Albert e tem um particular nessa música Feelings a música Feelings quando ela foi apresentada na gravadora Copacabana quando o Maurício levou a música lá ela alguns diretores da Copacabana quando ouviram a música falaram não isso daí é um samba canção isso daí não vai dar certo é melhor escolher outra música e tal e o Valdemiro Lenk o maestro esse grande maestro foi que falou não pensou ele consigo mesmo falou não essa música eu vou fazer arranjo nem que seja por minha conta mas eu vou fazer arranjo dessa música porque essa música é boa então o grande sucesso de Feelings deve-se muito a Valdemiro Lenk que realmente foi quem né Feelings Nothing more than feelings Trying to forget my Feelings of love essa música foi cantada pelo Roberto Carlos de cada país quer dizer essa música realmente fez a carreira de Morris Albert né é só um pedacinho da história é muita coisa gente é muita coisa que eu vivi nesse meio né fazendo back vocais depois produzindo porque a produção é o seguinte eu comecei a produzir porque eu tava ali eu era rato de estúdio eu queria aprender eu tinha sede de aprender então eu aparecia nas produções da Copacabana tava lá o Mo Carzel o Jorge Gambier tava o Juvenal de Oliveira produzindo e eu tava lá do lado de repente o cara saia olha eu preciso dar uma saída o Nil Bernardes dá pra você ficar aí no meu lugar aí e tal e aí ficava aí aprendia eu fui aprendendo o que era produzir o que era dirigir por exemplo hoje eu sou muito requisitado às vezes eu não sou requisitado nem pra fazer a produção inteira eu sou requisitado apenas pra dirigir a voz do cantor porque eu tenho facilidade em saber o que é uma segunda voz o que é uma terça afinação essas coisas interpretação essas coisas é coisa que a gente por ser cantor também a gente tem esse know-how então eu sou muito requisitado pra isso também e na realidade é aquela tal história sabe é eu costumo dizer que a gente tem que bater o escanteio correr na área e cabecear entendeu falando isso futebolisticamente e é mais ou menos o que eu fiz na minha vida eu procurei me especializar em várias coisas na área musical como compositor como cantor como vocalista como produtor dublador então realmente é assim sabe porque o brasileiro o brasileiro tem isso o brasileiro faz várias coisas né então realmente eu consegui fazer isso e quando da dublagem por exemplo quando eu fazia o Barney acontecia alguma coisa muito muito gozada porque o Barney era um sucesso com a criançada e a criançada numa faixa de idade de 3 anos até 7 anos de idade né e tinha alguns amigos que às vezes a gente estava em estúdio e tal tem um amigo em particular inclusive que eu posso citar aqui que é o Adair Torres que é um grande tocador de estilo sabe tudo sobre country music e ele tem uma filha chamada Ariane Ariane nessa época devia ter uns 6, 7 anos de idade e ele virava pra mim às vezes no estúdio falava assim ô Nil Ariane hoje a minha mulher ligou disse que a Ariane não quer ir na escola dá pro Barney ligar pra ela pra falar pra ela ir na escola eu pegava o telefone e ligava pra ela aí ela atendia ela falava quem é? aí eu falava ei aqui é o Barney tudo bem Ariane e ela Barney é você Barney escuta você não quer ir na escola puxa puxa ela não Barney eu vou na escola se pegava ia na escola aí o Adair me abraçava agradecia quer dizer coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente no caso da dublagem muita coisa eu fiz muita coisa às vezes a gente é como eu disse a gente encontra pessoas que falam ah faz esse personagem esse personagem é você e tal sou muito convidado nessas convenções que tem muitas delas eu infelizmente não posso ir por causa de compromissos que eu tenho geralmente em fim de semana e as pessoas me convidam para ser agraciado com algum prêmio alguma coisa inclusive aproveito aqui sabe de antemão agradecer a todos vocês sabe que sempre me convidaram para fazer alguma coisa nessa área de dublagem e tal mas um dia eu vou um dia eu vou aí de repente pintou no meu caminho o que? a banda Domingão do Faustão nossa senhora Luiz Esquiavão me ligou uma vez falou Nil estou montando uma banda aí você eu falei Luiz eu já tinha trabalhado com o Luiz na época da novela o Rei do Gado quando nós fizemos temas para a novela e não só o Rei do Gado o tema da novela Esperança por exemplo aquela música que a Laura Pausini canta e que todo mundo achava que era uma música italiana que falava quem aqui chegou quem aqui chegar no refrãozinho é uma música que nós fizemos em português e a Laura Pausini canta a versão em italiano foi um grande sucesso da novela Esperança quer dizer também foi uma fase da minha vida muito legal e o Esquiavão sabe fez parte de tudo isso e quando foi montada a banda Domingão do Faustão ele procurou trazer as pessoas que já gravava que ele já conhecia então ele regimentou as pessoas Gabriel Jacó Maestro Cachote Albino Fantosi de bateria Marcinho Eiras Ricardo Arantes a Esther de cantor foi muito legal o começo de tudo isso e nós ficamos lá muitos anos do Faustão foi um aprendizado maravilhoso você de repente a Rede Globo uma rede muito assistida não só no Brasil no mundo inteiro isso levava a nossa imagem então de repente eu passei a ser aquele cara do Faustão sabe então as pessoas rotulam muito a gente hoje por exemplo o Nil do Rei do Gado o Rei do Gado por exemplo se tornou a conceição da minha vida a música que eu tenho que cantar em tudo quanto é lugar Calbi Peixoto digo o Conceição porque o Calbi sempre falou que era a conceição da vida dele a música Conceição que aonde ele ia tinha que cantar Conceição aonde o Nil Bernardes vai tem que cantar o Rei do Gado mas isso eu me sinto muito feliz com isso porque ai daquele que de repente não tem uma conceição na sua vida e eu tenho e realmente trabalhar na Rede Globo foi uma experiência maravilhosa e a gente colheu muitos frutos lá aprendizagem aprendizagem com televisão aprendizagem de como funciona o programa Domingão do Faustão um programa que sempre foi líder de audiência e realmente foi um aprendizado maravilhoso todo esse tempo que a gente esteve lá olha eu vou dizer uma coisa são tantas tantas memórias são tantas passagens são muitos anos de carreira e realmente a gente que vive de música a gente que é um operário da música a gente tem muitas histórias e realmente um programa só não daria para contar tudo tudo aquilo porque muita coisa passa batida também que a gente esquece e tal depois a gente vai lembrar poderia ter falado sobre aquilo e tal mas olha realmente está sendo um prazer muito grande participar hoje poder contar um pouquinho da minha história um pouquinho da minha vida para vocês e dizer para vocês que tem uma música que significa muito para mim que uma música que eu fiz com Marcelo Barbosa com Fábio Caetano Bozo Barretti e uma música que foi gravada pelo Oswaldo Montenegro é uma música muito simples tanto é que quando o Oswaldo ouviu a música quando nós acabamos de fazer a música eu pensei essa música deve ser o Oswaldo Montenegro né e ela faz assim quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura mesmo que pareça insano acredita e eu desejo muito amor para vocês tá e muitas das músicas que eu cantei hoje aqui estão contidas no meu disco é um disco que eu lancei chamado Nil Bernardes Canta Autor Nil Bernardes Canta Autor é o autor cantando as suas composições feitas com parceiros é lógico mas na minha interpretação então você vai ver nesse disco é um disco que tá à venda na internet né você pode entrar na internet procurar lá o Nil Bernardes que é é digital agora né agora é difícil você encontrar disco hoje nas lojas de disco é mais no digital então tá lá no digital Nil Bernardes Canta Autor onde eu estou cantando músicas que foram gravadas por Sérgio Reis Milionário Zé Rico Zezé de Camargo Luciano Chitãozinho Chororó então tá lá e eu agradeço muito 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 meu amigo Gabriel Jacó com esse projeto maravilhoso que me abriu as portas aqui do seu estúdio e olha tô muito feliz aqui no Promix esse grande estúdio já fiz grandes trabalhos aqui e foi muito bom muito bom mesmo estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha história Nil Bernardes e olha eu acho que a gente vai voltar pra contar mais coisa viu um beijo muito grande no coração de vocês e eu sempre digo nós só estamos aqui porque você está aí e olha bem hein se você gostou da minha história faz o seguinte inscreva-se no canal deixe o seu like e aperte o sininho estamos aguardando você queremos você aqui com a gente muito obrigado pelo carinho e aí e aí e aí e aí